A cantora e a apresentadora Mara, com esta música, esta música aí foi feita pra quem, Mara? Esta música foi feita pro pai, pra cá pra mãe, pra mãe, pra cá pra cá pra pai Não sei não, isso aí tá parecendo um rapaz que eu conheço, que você andou namorando aqui no SBT Parece que esta música saiu com um pouco de atraso, agora tudo terminou e como é que ficou? Você quer outra vez? O que passou já passou Você quer outra vez? É, outra vez Tô tão feliz de estar aqui, tô adorando Ainda bem, Mara, mas bonita essa letra, sabe? Bonita, de quem é sua? É do Prince É, mas é linda essa música, é uma versão? Não, inédita E quem é o Prince? A cantora internacional? Não, nacional É o Prince brasileiro? Isso, é um Prince Não é o Prince americano? Hã? Hã? E por que você trouxe aquelas duas moças bonitas, que são tão bonitas quanto você? Aqueles dois rapazes que são mais bonitos do que você? Os Marotos estão aí Os Marotos e as Maretes, é isso? E as Maravilhas Ah, os Marotos e as Maravilhas? Isso Bom, e o que é que vão fazer os Marotos e as Maravilhas? Vão dançar comigo a música que o público escolher, né? E qual é a música que vocês querem? Rock and roll Qual? Não faz mal Não sei, qual é? O disco novo, patrão, o melhor disco todo Qual é a música? Não sei Ah Eu acho que eles estão pedindo rock and roll Não sei É? É boa Rock and roll é uma, e qual é a outra? Ah Qual? Não faz mal? Quem quer rock and roll, levante a mão Quem quer não faz mal, levante a mão Ah Não faz mal é o nome da música Não faz mal Vamos lá Quem sabe canta comigo, tá legal? Pode cantar com vontade Lá de dentro, vem lá em cima A quanto tempo não vejo a tua cara Nem sei se eu quero te ver Tua lembrança ainda é muito clara Eu não consigo esquecer E não adianta chorar, iludir, você não vai voltar Foi bom enquanto durou, que valeu, o que passou já passou Não faz mal, eu tô carinho demais, eu tô legal Não faz mal, eu tô carinho demais, eu tô legal E quantas noites eu choro que te amo, ou que estou com você Estou com você, mas eu acordo sozinha, perigo, o que que eu posso fazer? E não adianta tentar, iludir, não quero mais você Foi bom enquanto durou, que valeu, o que passou já passou Não faz mal, eu tô carinho demais, eu tô legal Não faz mal, eu tô carinho demais, eu tô legal E você está voltando pras maridas, do seu jeito, todas as nossas brilhas Como eu fui um dia acreditar em você E quando eu pensei que a gente até podia Você está voltando pras maridas, do seu jeito, todas as nossas brilhas E você está voltando pras maridas, do seu jeito, todas as nossas brilhas Como eu fui um dia acreditar em você E quando eu pensei que a gente até podia Você jogou com o balde, já confia Ai meu Deus, procura acreditar em você Não faz mal, eu tô carinho demais, eu tô legal Não faz mal, eu tô carinho demais, eu tô legal Não faz mal, eu tô carinho demais, eu tô legal Não faz mal, eu tô carinho demais, eu tô legal Não faz mal, eu tô carinho demais, eu tô legal Não faz mal, eu tô carinho demais, eu tô legal Ai, a Mara ficou presa no auditório E você, quem é? Qual é o seu nome? Anselmo Anselmo, tem quantos anos, Anselmo? 15 anos, prazer em conhecê-lo Você, qual é o seu nome? Alessandra Alessandra, tem quantos anos, Alessandra? Hein? 16 anos 16 anos, obrigado por ter vindo E você, qual é o seu nome? Alessandra, também? Também Também, tem quantos anos? 13 Muito prazer em conhecê-lo E você, qual é o seu nome? Daniel Daniel, tem quantos anos, Daniel? 15 15 anos Mara, você tem mais de 15, não é? Mais de 16 21 21 Mas Mara, tchau, um beijão pra você Tá vendo? Um abraço pra sua mãe E você tá carente, mas tá legal Tá legal Tranquila Obrigada Porque você tá com menos